O pinhão roxo, arapuá, que não tenho nem dúvida, é uma abelha das maiores polinizadoras que a gente possui. Então está ela aí, ó, tirando material da flor do pinhão roxo, inclusive muito material nas corbígulas. É uma abelha extremamente interessante, eu vou pensar em termos de polinização, é um papel ecológico fundamental. Às vezes o pessoal destrói, porque na verdade se não tiver cuidado, estiver perto de outras abelhas, elas invadem, elas roubam o material das outras abelhas. Então é um vídeo curto só para mostrar para vocês que arapuá também precisa viver. Siga o canal Abelhas Bioma Caatinga e até o próximo vídeo.